Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o 22º episódio da nossa série chamada Entendendo a História do Brasil. No episódio anterior, nós havíamos parado no slide 714. Ok. Então, aqui nós falamos sobre a questão da dissolução da ordem dos templários. Vamos lá, então. Aqui nós temos a ordem paramaçônica chamada Demolay, que recebeu esse nome em homenagem ao templário Jacques Demolay. Aqui, ordem Demolay. Aqui, algumas pessoas que participaram. Então, aqui a figura do cavaleiro templário. Então, aqui nós temos a figura aqui, um rito de iniciação. Vamos ver aqui. Acho que ficou muito pequeno aqui. Vamos retirar isso aqui daqui. Então, as reuniões da ordem Demolay são feitas nas próprias instalações da loja maçônica. E é uma estratégia para a captação de jovens. E é aquela velha instrumentação ideológica que é o culto à honra. Então, os caras, os engenheiros sociais perceberam que o apelo à honra, o apelo à moral, o apelo aos bons costumes, é algo bastante atraente ao jovem, ao rapaz, o adolescente. Você pode ver aqui naquelas imagens, aqui, que o próprio Paulo Cobos é uma pessoa que foi submetida a essa lavagem cerebral. Então, você vê ele aqui, desde criança, ele já possui essa tara pelos templários. E você vê essa cara aqui. Opa! Perdi aqui o raio. Ai, ai, ai. Você vê essa cara aqui de orgulho, esnobe. O moleque se achando poderoso, se achando o tal. Olha só, eu sou um templário, eu sou um cavaleiro, eu sou um guerreiro, eu vou salvar o ocidente, eu vou salvar a igreja, eu vou libertar Constantinopla, eu vou libertar Jerusalém. Ai, o molecote fica ali todo orgulhoso, todo pomposo ali e tal, se achando o bambambã, se achando o soprassumo. Então, isso é uma estratégia, é uma estratégia que os engenheiros sociais usam para dominar a intelectualidade da criançada. E os conservadores aprenderam muito bem a fazer uso desse aparelhamento ideológico. E isso é até engraçado, é irônico, porque apesar de toda a loucura, apesar de toda a insanidade da esquerda, mas eu vejo que a esquerda não faz uso desses expedientes, desse tipo de dominação ideológica, lançando mão da figura do cavaleiro, o homem nobre, o honrado, que vai salvar a princesinha, vai salvar o ocidente e tal. Mas aqui nós vemos o jovem, o adolescente aqui sendo capetado para isso daí. E você vê que aqui em volta, nós temos a figura das mães aqui. Então, é aquela história, é aquela história que eu não sei se foi o mestre Guaxinim, ou se foi o mestre Coruja que falou isso. Ele falou que o manginismo surge no homem a partir da mãe do sujeito. Então, a manginice brota no homem por meio desse cavaleirismo que o rapaz manifesta para a própria mãe. E depois, quando ele se torna adulto, ele vai transferir essa manginice que ele focou na mãe dele, nas mulheres em geral, ou na sua musa inspiradora. Então, aqui nós vemos a doutrinação ideológica acontecendo aqui. Então, aqui as mães aqui em volta. Então, isso daqui é uma estratégia muito bem conhecida, muito manjada, e que já possui séculos e séculos de existência. Não é nada novo. Agora, aqui, deixe-me ver aqui. Temos aqui a figura do Walt Disney, Walter Disney. Aqui está. E nisso aqui nós temos aquela questão do escotismo. Eu acho que eu já fiz algum slide mais para frente sobre a questão do escotismo, mas o fato é que o Walt Disney usou vários símbolos maçônicos em muitos de seus desenhos. Mas, deixa eu ver aqui. Escoteiros mirins. Vamos ver aqui se aparece alguma coisa aqui. É o escotismo. Vamos ver aqui. Agora, o problema é que, por motivo de força de lei, a ordem dos escoteiros, a ordem de escote, foi obrigada a receber meninas. Então, a ordem dos escoteiros perdeu muito de sua força, porque antes era uma irmandade, tal como a ordem de molei. Então, o escotismo acabava agindo como a porta de entrada para a ordem de molei. Mas, agora que, por força de lei, foram obrigados a receber meninas também. Então, essa ordem perdeu bastante força ideológica em cima dos rapazes. Mas, sejamos aqui, copiar imagem. Aqui, nós temos a ordem dos escoteiros do Brasil. Vamos pegar aqui o raio. Então, aqui, é a flor de lisa, aqui, na escoteiros do Brasil. A maçonaria convida os escoteiros do Estado de São Paulo a comparecer ao monumento à independência. Para o alto público, pacífico e apartidário. Abraço da dignidade. Vamos ver aqui. Projeto de lei e corrupção nunca mais. Vamos lá. Diversas instituições estarão presentes, como o Rotary Club, que é uma ordem paramaçônica. O Lions Club, que também é uma ordem paramaçônica. Lobinhos, escoteiros, seniores, pioneiros, escotistas e dirigentes. Ok. Tinha figurinha da Disney aqui. Aqui, nós temos a foto dos escoteiros. Mas, a imagem que está ruim. Não sei por que a imagem que saiu ruim. Vejamos. Ah, sim. Aqui é do Facebook. Vejamos. Eu acho que eu coloquei fotos aí. Eu imaginava que eu tivesse colocado alguma foto aí. Copiar imagem. Ah, está. Os escoteiros seniores aí. Com o avental maçônico. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Capturar aqui a tela. Vamos ver aqui. Travadinha básica, né? Para não perder o costume. Então, aqui está. Loja maçônica acadêmica Libertas Omini. Vejamos aqui. Escotismo e maçonaria. Embora o trabalho a ser representado tivesse como tema a história do Brasil e a maçonaria, me foi recomendado pelo vigilante da coluna que procurasse explanar o escotismo e sua relação com a maçonaria. Como sempre, estamos aqui ao vivo. Se tiver alguém aí assistindo ao vivo aí, pode dar um alô aqui no chat. Mas eu queria que a figurinha é da Disney. Por que eu não estou achando aqui, gente? Vamos ver aqui. Vou ter que... Agora travou aqui o... Oh, porcaria. O navegador aqui travou. Estou tendo que fechar aqui. Abrir uma nova instância. Está difícil, hein? Escoteiros mirins Disney. Só assim mesmo. Vejamos aqui. New slide. Copiar imagem. Copiar imagem. Copiar imagem. Aí está. Tem até um símbolo aí que eu não sei o que significa. Vejamos. E tinha aí as figurinhas aí, mas tá bom. Já é suficiente. Eu queria ver aqui a versão em inglês. Escote. Escote. Ah, mas eu não sei aqui o nome aqui. Ah, não vou saber agora qual que é o nome em inglês. Mas deixa quieto. Vamos lá. Vamos seguir, senão vai ficar muito cansativo aqui para vocês. Eu sei que vocês já estão aí cansados já, porque já é o vigésimo segundo episódio aqui. Está ficando cansativo. Vamos lá. Então, aqui. Veja aqui a doutrinação aqui. Os rapazes aqui fazendo essa simbologia aqui. Ok, tudo bem. É bacana essa questão de ter uma disciplina, submissão à hierarquia. Tudo isso daí é bacana. Mas a gente sabe a forma como a juventude foi aparelhada. A gente sabe disso. Qual é o significado disso daqui? Aqui, as romãs aqui, que representam a fertilidade do templo aqui, que representam o corpo da mulher. Aqui é o piso maçônico aqui. O mosaico, né? O mosaico babilônico. Ok, vamos lá. Mas não deixa de ser triste, né? Como dizia aquilo... Vamos lá. Começa a dar esses bugs aqui. É irritante mesmo. Mas tudo bem. Deu para contornar aqui. Travou aqui. Ficou grudado aqui. Não separa. Ok. Mas nós temos aqui, vamos procurar aqui, aquela frase. Aquela música do Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Hawái. Aqui. Aqui está. Nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Aquela música do Engenheiros do Havaí. Vamos lá. Agora, voltando aqui aos templários. Vejamos aqui. Pessoal, acho que eu comecei a agilizar mais aqui, né? Eu vi os vídeos anteriores dessa série e algumas partes ficaram bem demoradas, né? Bem travadas, né? Então, eu estou tentando manter aqui, preservar um dinamismo mais acentuado aqui, para o vídeo não ficar muito cansativo. Então, no ano de 1912, aqui, houve a dissolução da Ordem dos Templários. 22 de março. O Papa Clemente V dissolver a Ordem dos Templários alegando degeneração e heresia. Aqui, no site, aqui, é dw.com. O que é dw, hein? Será que é Deutsche Welle? Deutsche Welle. Vejamos aqui. Vamos ver aqui. Caramba, não aparece aqui? É, é Deutsche Welle mesmo. Veja lá, parece só dw aqui, mas pelo logotipo aqui, já dá para saber aqui. É o Deutsche Welle. Copiar imagem aqui. Não tem aqui copiar imagem. Parar, ainda bem que tem aqui o capturar tela. Isso aqui é o que salva, gente, esse recurso aqui. Ah, mas espera aí. Tem aqui a malandragem aqui do site, aqui, para evitar aqui a captura aqui de tela. Olha lá. Tem aqui uma malandragem. Pronto. Que dificuldade. Eles criam artifício para evitar a cópia da imagem aqui, mas... Aí deu para burlar o sistema aí. Vamos lá. Aqui, olha essa fadeza dos caras aqui, diz que foi alegando aqui, de generação e heresia. Então, nessa construção gramatical, fica a impressão de que foi apenas uma desculpa, né? Então, essa acusação de generação e heresia seria apenas uma desculpa do Papa. Mas não. Não é que o Papa estava alegando de generação e heresia. Não, eram as acusações que estavam chegando. Então, ele estava respondendo às acusações. E conforme nós lemos em slides anteriores, no vídeo anterior, o pessoal foi chamado ali para se explicar. E o pessoal não compareceu, a não ser o Jacques Demolay. E foi uma conversa rápida, né? Mas vamos lá. Foi criada em 1119 para proteger os peregrinos. Não, nós já lemos que isso aqui é mentira. Não foi para proteger os peregrinos. Foram vários motivos. O principal era tentar reconquistar Jerusalém para reunir a Igreja do Ocidente com a Igreja do Oriente. Essa era a principal meta. E, em segundo lugar, era a rota comercial, que precisava ser restaurada. E tinha outras questões, como propriedades também, que estavam comprometidas ali. Mas isso daqui não. Isso daqui é uma linguagem juvenil. Uma linguagem panfletária, propagandística. Mas isso aqui é mentira. E nós vemos aí como os eternos cavaleiros templários continuam defendendo essa falácia. E eu queria ver aqui a imagem aqui do... Ah, mas agora aqui eu não vou encontrar. A imagem ali do eterno cavaleiro templário ali. O bobalhão da corte ali. Ah, não vou conseguir encontrar aqui agora. É que pena, porque é muito slide. É quando eu faço a rolagem aqui, ela vai muito rápida. E aí, então, não consigo localizar. Mas vocês sabem de quem é que eu estou falando, né? Então, tudo bem, não encontrei a imagem dele. Dessa vez ele se safou, mas você sabe quem é esse cara aí. Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui. Então, o pessoal fica falando, né? Que os templários eram pessoas maravilhosas, né? Que queriam cuidar dos peregrinos e tal. Então, fica a dica, né? Tome muito cuidado com esse tipo de mensagem que diz que aquelas pessoas eram maravilhosas. Elas estavam pensando no bem do próximo e tal, né? Tome cuidado com essas mensagens muito fabulosas, assim. Foi uma das mais poderosas organizações da Idade Média. Bom, aqui pode ser. Só perde para a Igreja Católica, né? A Igreja Católica era mais poderosa, né? Mas em segundo lugar, sim. Agora, por muito pouco, né? Nós podemos entender que se não fosse a dissolução da Ordem dos Templários, talvez eles até pudessem realmente ter superado a Igreja Católica. Aí, sim, isso poderia ter sido uma ameaça real contra a Igreja. E esse era o maior perigo, o maior medo. Vamos lá. Tesouros afundados, atos heróicos, ritos religiosos secretos é uma forte crença comum. Este é o material de que são feitos os mitos. A Ordem dos Cavalhos Templários era uma das mais poderosas enigmáticas sociedades secretas da Idade Média. Veja que a mesma grande mídia que só fala mal do catolicismo, somente fala mal dos papas, somente fala mal da tradição cristã, é a mesma grande mídia que estende um tapete de honra para o mito dos cavaleiros templários. Então, isso soa bastante suspeito. Vamos lá. Fundado em torno de 1119 em Jerusalém, por cruzadas francesas, o grupo nasceu para proteger prelegrinos ao mentir. Isso aqui é a propaganda que eles sempre falam. Isso daqui é como, por exemplo, essa mentira que a grande mídia fala, que o comunismo surgiu para acabar com a pobreza, acabar com a fome, com a miséria, com a desigualdade. Esse papo é que somente crianças e adolescentes compram. Pessoas de mentalidade fraca engolem aí. Vamos lá. Que empreendiam a longa e perigosa jornada até a Terra Santa. Também não. A Terra era santa somente para judeus e muçulmanos, porque para os cristãos, Jerusalém nunca foi Terra Santa. Séculos mais tarde, o tema dos templários foi enfocado por Humberto Eco em seu livro, O Pêndulo de Foucault. Não sei que livro é esse, mas nunca é tarde, claro, para dar uma checada rápida aqui, e checada ultra mega rápida, porque eu não quero ficar aqui travando o vídeo aqui, porque eu sei como é chato para você isso daí. Aqui, consegui aqui umas imagens, então acho que a gente pode dar aqui uma melhorada, uma dinamizada aqui no vídeo. Então, vamos ver aqui. Eu não sei qual é o teor desse livro aqui. Então, eu não posso dizer que é um livro bom ou um livro ruim. Eu não tenho esta informação. Vamos lá. A imagem aqui ficou, essa aqui ficou meio ruim. Mas dá para ver que parece que é um livro que teve várias edições. Depois eu até posso, outra hora, dar uma pesquisada melhor nesse livro aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui, essa aqui a imagem ficou péssima. Tinha visto aqui uma outra imagem. Cadê aqui? Humberto Eco. Eu nunca tinha escutado falar desse cara aí. Mas me parece que é a mesma temática daquele filme lá sobre o Código da Vinci. Parece que é mais um conjunto de mitologias, ao invés de história fidedigna, história plausível. Eu nem vou continuar aqui, porque a quantidade de capas desse livro aqui realmente é enorme. Vou até pegar essa capa aqui, vou levar para cá. Ctrl C, Ctrl X. Ok. Então, pelo menos assim, eu dou um pouco mais de dinamismo aqui, porque com essas imagens aqui, esse vídeo aqui fica um pouco menos cansativo, porque ao invés de ficar apenas lendo texto corrido, que acho que para vocês fica bem chato. Vamos ver aqui o pêndulo de Foucault. Vamos ver aqui. E aqui fala que tem a ver com a questão da Terra-globo aqui. Cadê o raio? Vamos ver aqui. Ctrl C, Ctrl V. Em 1851, comprovou experimentamente que a Terra agiria em torno do seu próprio eixo, utilizando a oscilação de um pêndulo. E hoje é considerado um dos mais belos experimentos científicos. Mas não, eu já vi na internet, tem vários vídeos que mostram que esse experimento de Foucault é uma farsa, uma falácia. Então, isso aqui já foi desmistificado. E também, quando eles falam aquilo em comprovou, é sempre aquela ideia já enviesada, aquela ideia viciada. Como, por exemplo, quando eles falam que o experimento de Eratóstenes, com relação à sombra, a comparação da sombra de Siena e Alexandria, lá no Egito, comprovava, dava a dimensão do raio da esfera terrestre. Quando, na verdade, aquilo nunca não quer dizer nada, porque aquele mesmo experimento poderia ser usado para comprovar, para pegar o raio, a distância ali da cidade de Alexandria com o Polo Norte. Então, tudo depende daquilo que você quer provar. Então, você acaba enviesando os seus cálculos para aquilo que você quer provar. E isso é uma falsa ciência. É uma conclusão viciada, são dados viciados. Então, isso daqui, nós que somos já calejados com relação a essas falácias da grande mídia, a gente aprendeu a não cair nessa conversa fiada dos caras. Então, aqui tem a imagem, mas não deixa de ser algo interessante. Então, é bacana ver ali a esfera balançando, é legal, bacana. Mas, a gente não pode se deixar contaminar por essas conclusões aí. Então, a gente percebe que as coisas estão todas elas interligadas. Aliás, aqui, hoje o símbolo do Google está diferente aqui. Vamos ver aqui. Ok, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, já falamos aqui, então, sobre isso daqui. Agora, o que essa tal de pêndulo de fogo tem a ver com os templários? Não sei, mas você vê, então, como o próprio terra-globismo tem relação com o templarismo. Isso mostra, então, que quando vieram ali o Galileu Galilei e o Nicolau Copérnico, eles não estavam sozinhos. Todos eles eram magos ali do hermitismo, da teosofia. Então, eles já eram os descendentes dos templários que vieram antes deles. Então, está tudo relacionado à ideologia terra-globista com o misticismo dos templários. Mas, eu quero saber qual é a relação aqui do aqui da história do pêndulo de Foucault e os templários. Vamos ver aqui. Eu não sei se eu estou sendo cansativo para vocês que estão assistindo. Vamos ver aqui. Templários. Vamos ver se a gente descobre aqui o pêndulo de Foucault. Bom, aqui uma figurinha bacana que não encontrei. Infelizmente. Vamos ver aqui. Fala sobre a história secreta dos templários aqui. Ok. Aliás, aqui sem querer eu acabei aqui encontrando aqui uma figurinha aqui que é aquela que está aqui. Outro grupo que é apaixonado pelos templários é o... Vai aparecer ou não vai? Vamos lá. Não apareceu. Tem tudo pela segunda vez. É o History Channel. E é interessante que nós podemos observar no History Channel aí no YouTube três características. A primeira característica é o ódio contra a igreja católica. A segunda característica a paixão do History Channel pela maçonaria. E a terceira característica é a paixão do History Channel pelos templários. Então, tudo se encaixa aí. Vamos lá. Mas eu não encontrei aqui a questão aqui do pêndulo. Mas aqui também eu encontrei sem querer aqui uma figurinha aqui que eu acho que é bacana. Já vou deixar aqui porque depois eu nunca mais vou encontrar essa imagem. Aqui fala sobre a ordem do templo e a ordem de Cristo. Porque são a mesma coisa. Apenas mudou o nome. É como, por exemplo, o antigo PMDB partido da mobilização democrática brasileira. É isso, né? Partido do movimento democrático brasileiro. Aí depois virou o MDB. Então, hoje o MDB é o antigo PMDB. É a mesma coisa. Mudou o nome. Então, igualmente, a ordem de Cristo era a própria ordem do templo. Não mudou nada. É apenas o nome. Mas eu não encontrei a correlação aqui do Pêndulo de Foucault com o templarismo. Que interessante, né? Não encontrei aqui. Não sei qual é a relação que fala lá no texto. Deixa eu ver aqui. É um romance do filósofo e escritor Humberto Eco publicado em 1988. Dez segmentos. Aqui. Fala sobre a cabala. Tem a ver com a cabala. Então, vamos... Aqui é o novo slide. Vejamos aqui. Travou aqui. Vamos ver aqui. Então, o Pêndulo de Foucault originalmente está aí o nome. É um romance do filósofo e escritor Humberto Eco 1988. Até que não é tão antigo assim. Dez segmentos. E dez segmentos não é à toa, né? Porque a cabala é formada por dez sefirot sefirá, se não me engano. Dez bolinhas lá. Representados pelos... Ah, está aqui já. Ah, olha só. Estava aí. É cheio de referências esotéricas à cabala, à alquimia e à teorias conspiratórias. O livro refere-se ao pêndulo projetado pelo físico francês Leão Foucault para demonstrar a rotação da Terra. Na trama, as sociedades secretas estão envolvidas em um suposto plano que governaria a humanidade. Olha só. Pera aí. plano que governaria a humanidade. É aquilo que nós já falamos aqui. Que é o templarismo, que é um projeto messiânico. Onde o novo mundo seria que as Américas. Então, é a ideia do milenarismo. O quinto império do padre... Ai, ai, ai. Como é que é o nome? Tem o Fernando Pessoa e tem o padre lá. Não acredito que eu esqueci o nome. Ai, ai, ai. Cadê aqui, gente? Antônio Vieira. Nem lembrei aqui. Nem achei aqui, mas já lembrei. Do padre Antônio Vieira. Então, eles falam que os templários eles fundariam o quinto grande império que dominaria todo o mundo. Que seria o novo mundo aqui nas Américas. Então, isso aqui não é de forma alguma é teoria da conspiração. Não de forma alguma. Cadê aqui? Não é. Não. Cadê aqui o... Vamos ver aqui. Cadê os templários? Vamos ver. Ctrl F tem plários aqui. aqui. salvo de uma sociedade secreta aqui. Aqui. Vamos ver aqui. Ctrl C. Vamos subir daqui. aqui. Então, isso daqui é bem revelador. É bastante revelador para nós. Aqui. O plano eles levam a sério. Belbo torna-se alvo de uma sociedade secreta que acredita que ele possui a chave para tesouro perdido dos cavaleiros templários. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ok. Isso aqui depois eu vou ter que ler com calma aqui. Vamos lá. Então, eu não vou continuar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Então, isso daqui é bastante revelador. Gostei desse site aqui. Acabei encontrando agora. Encontrei agora. Não foi com antecedência. Vocês viram aí, né? Foi tudo aqui ao vivo. Tanto é que eu nem nem formatei direito aqui o material. Então, o livro escrito por um coronel ardente diz que um manuscrito codificado revelou um plano secreto dos templários para dominar o mundo. É isso mesmo. Então, provavelmente o que eu imagino o Papa e o rei da França, o Papa Clemente IV, se não me engano, e o Clemente V, eu acho, não me lembro agora o nome, e o rei Felipe IV, Henrique Obelo, Felipe Obelo, eles soubessem desse plano. Acabaram descobrindo esse plano, então, dizendo, nós temos que dissolver a ordem dos templários. porque esses caras estão crescendo cada vez mais, estão ficando cada vez mais fortes e em algum momento eles vão tomar posse de tudo que nós temos aqui. Essa suposta conspiração, bom, aqui a gente não tem muito como saber, seria uma vingança pelas mortes. Olha aqui, vingança pelas mortes dos líderes dos templários quando a ordem deles foi dissolvida pelo rei da França. Ardente postula que os templários seriam os guardiões de um tesouro secreto, talvez o santo grau. Eu não acredito na questão do santo grau, mas os caras sim, eles teriam tesouros secretos. Esses tesouros seriam os segredos alquímicos, a tecnologia que eles tinham ali. Veja, por exemplo, a arquitetura que eles usavam, por exemplo. Vamos ver aqui. Ok, isso daqui eu vou, aqui, aqui diz. Opa, opa, vai ficar travando aqui. Vamos lá, Ctrl C. Pessoal, se estiver chato, deixem aí nos comentários, se vocês não estiverem gostando. Então, de acordo com a teoria de ardente, depois, vamos aqui então duplicar aqui, porque está faltando espaço isso aqui para nós. Então, de acordo com a teoria de ardente, depois que a monarquia francesa e a igreja católica condenaram os templários por heresia, alguns cavaleiros escaparam estabelecendo grupos ao longo do mundo, principalmente em Portugal. Vamos ver aqui. Ele é rápido aqui, para não tomar tempo de vocês aí. Vamos ver aqui. de acordo com os cálculos. Os templários deveriam ter assumido o mundo em 1944. Evidentemente, o plano esteve suspenso, provavelmente devido à inclusão da segunda linha de guerra. Vamos ver aqui. É como acontece com aquela série chamada Arquivo X. eles colocam de forma ficcional, de forma romanceada, denúncias graves acerca de fatos verídicos, fatos verdadeiros. Então, aqui também eles falam que isso aqui é uma obra de romance para ninguém ficar acusando os caras ainda de estar conspirando algo. Então, na forma de um romance, uma obra de ficção, o cara consegue fazer denúncias graves aqui. Vamos ver aqui. Cadê o texto aqui que falava do Brasil? Ah, não acredito que eu perdi aqui o texto aqui, a parte que falava do Brasil. Vamos ver aqui. Ué, sumiu aqui. Vamos ver aqui. Vamos procurar aqui Brasil, ctrl F. Brasil, sumiu aqui a palavra Brasil. Ok, fala que ele se apaixonou aqui por uma mulher brasileira. Vamos ver aqui. Fala até da Umbanda aqui. É, mas isso aqui eu vou ter que ir depois fazer uma análise. Isso aqui me parece um texto muito, muito interessante mesmo. Copiar imagem. Então, aqui você pode depois fazer aí você aí a a sua pesquisa aí. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Opa, por que que agora ele... Ah, vai, Ctrl C, Ctrl V. E perdeu aqui a figurinha aqui. Copiar imagem. Cadê aqui? Pô, que coisa chata que tem que ficar copiando aqui um por um aqui. Os elementos aqui. Joia, vamos lá, Ctrl C. Então, você pode ler depois com calma. Aqui está. Mas eu gostei bastante, eu gostei bastante desse texto aqui do Wikipedia porque ele defende exatamente a tese que eu venho defendendo porque esse texto que é essa série aqui, ela busca justamente mostrar que seria isso daqui mesmo, que o Brasil seria um projeto templário, projeto do Quinto Império. Embora essa matéria aqui, esse texto ele não faça a associação com o Quinto Império do Padre Antônio Vieira. Vamos lá. Posso até tentar aqui. Será que eu fechei? Vamos ver se eu acho aqui a relação com o Quinto Império. Quinto. Não tem. Será que tem aqui as três eras? não, não tem três eras? Antônio não tem. O Fiore não tem. Ele não faz com relação, nenhuma relação. Bom, pelo menos não nessa matéria aqui. Agora, eu realmente achei bastante interessante isso aqui, viu? me deu vontade até de adquirir esse livro aqui. O Pêndulo de Foucault. Será que tem aqui na Amazon? Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, Amazon. Abre logo. Não fica demorando aqui porque eu estou ao vivo aqui, gente. Vamos ter que digitar aqui Amazon.com.br Pronto. Vamos lá aqui o Eco de Foucault. É o Eco de Foucault mesmo? É Eco aqui. Tem aqui o Pêndulo de Foucault. Ah, olha que legal. Tem aqui. E parece que aqui é um texto grande aqui, hein? É um texto longo aqui. Vamos ver aqui. Olha que interessante. Interesting. Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu achei legal esse livro aqui. Aqui está. Tem para comprar. está custando 53 reais a mídia física. Olha, No Kindle está até mais caro. Por que será que No Kindle está mais caro? Aqui é um dos mais famosos romances do escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliógrafo, Humberto Eco. É uma aventura que alia a erudição ao bom humor. 672 páginas. Olha, o livro é espesso, hein? É espesso esse livro aqui. Agora, vamos ver aqui qual é o comentário aqui. Vamos ver aqui. Controle de terra não encontra. Ok, acho que não tem aqui. Eu não vou colocar para vocês não porque acho que não vai ajudar muito aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos seguir então adiante. Então, estávamos onde? aqui. Ok. Não, não era aqui. Aqui. Pronto. Então, tudo porque a gente chegou aqui nesse trecho aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui de live. 40 minutos. Tem alguém ao vivo aí? Na live aí? Lógico, se é ao vivo está na live, é claro. Fui redundante, mas dá uma hora no chat se tiver alguém aí. Com rituais de iniciação, um voto de pobreza e uma dedicação espartana, os templários se tornaram monges guerreiros, detentores de profundo conhecimento esotérico e donos de menor fortuna. No ano de 1189, uma burla paposa determinou que os cavaleiros não estariam subordinados a nenhum outro poder a não ser o do papa. Talvez a igreja tivesse percebido, porque a igreja já tinha o seu serviço de inteligência nas ordens filiadas, para ver se não estaria havendo alguma conspiração. Então, talvez alguma informação já tivesse chegado à igreja. Jovens, nobres e todo mundo cristão seguiram o ditado e doaram seus bens à organização. Só que a gente não sabe até que ponto isso aqui é verdade ou até que ponto isso aqui é mitologia. Nós não sabemos. aos poucos passaram a influenciar os centros do poder político e financeiro em toda a Europa e na Terra Santa. No dia 22 de março de 1312, o Santo Padre decretou o fim da Ordem dos Cavaleiros do Templo. Na verdade, não é que ele decretou o fim. Ele decretou que a Ordem seria submetida à Ordem dos Cavaleiros Hospitalários e à Ordem dos Cavaleiros de Malta, se não me engano. Então, não é que deixe ele existir. Não. Apenas que eles não seriam mais autônomos. Eles estariam subordinados à Ordem dos Hospitalários e à Ordem dos Cavaleiros de Malta. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E dois anos mais tarde, 500 membros foram queimados. Veja como muda aqui. Outra fonte que nós lemos falava que era 200 e pouco. Então, esses números aqui são totalmente arbitrários. Foram queimados vivos em Paris, entre eles, seu último grão-mestre, Jacques de Molay. Alguns templários sobreviventes foram acolhidos pelo rei de Portugal. Ok, isso daqui, eu concordo, o Dom Diniz. Em 1317, ele, ele quem? Eles, não sei, obteve permissão de Roma para fundar, ah sim, o Dom Diniz, para fundar a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. por que a igreja permitiu? Porque havia a ideia de que o rei de Portugal ele comandaria a Ordem de Cristo. Então, aquele projeto de dominação templário poderia ser extinguido. Foi um ledo engano, foi uma ingenuidade do Papa acreditar. Mas eu só estou explicando qual foi a linha de raciocínio dele. e também porque não valeria a pena criar a guerra, criar uma guerra entre Roma e Portugal. Não valeria a pena. Aqui, manteve a estrutura e os símbolos dos templários. A maioria dos grandes viajantes portugueses, entre eles, Pedro Obris Cabral pertencia à Ordem de Cristo e suas armadas singravam, não sei o que é singravam, mas deixa quieto, não temos tempo, vamos lá, os mares como a cruz de copta. O que é a cruz de copta? Depois você vai e pesquisa o que significa a palavra singrar. O que é essa cruz de copta? Vamos aqui pegar uma figura caso nós encontremos. Vamos ver aqui. Cruz de copta. Vamos ver aqui. Imagem. Olha só. Vamos lá. Eu nunca tinha visto essa cruz aqui. onde é que eu vou colocar essa cruz de copta aqui. Vamos lá. Copiar imagem. Algum de vocês já tinha visto isso daqui? Vejamos. Alguma outra figurinha aqui. Para vocês ficarem familiarizados. Copiar. Colar. Vamos ver aqui. Cor. Definir cor transparente. Está aí. Vamos ver se tem alguma outra figurinha aqui. Figurinha legal. O texto aqui seria Jesus Cristo Filho de Deus. É o significado. Agora tem outras variantes da cruz de copta. Vejamos aqui como é que é. Vamos ver aqui. Tem essa outra variante aqui. Diferente aqui. mas parece que de cima ali é mais plausível. Deixe-me ver aqui. Uma outra figurinha aqui. Copiar imagem. Então tem vários aí. Vários tipos. Vamos ver aqui. Tem vários aí. Vamos ver aqui se tem mais algum aqui. Ok. que não quero perder tempo aqui vendo todos os tipos aqui. Vamos ver aqui. Cruz de copta que teria alguma coisa a ver com o Egito. Que estranho aqui. Não. Não tem nada a ver com o Egito não. Bom. Pelo menos não por enquanto. Deixa eu ver aqui. Pegou aqui umas imagens aqui. É o cristianismo copta. Ok. Mas eu não sei se essa cruz copta aqui tem a ver. Mas tudo bem. Tá aí então. Vamos ver aqui. Ok. Tá aí. Bacana. Vamos lá então. Os símbolos dos templários impressos nas velas. Eu nunca vi uma caravela com essa cruz copta aí. Ok. Então. Prosseguindo aqui. Vamos lá. Aqui está. Eu não sei onde é que está essa cruz copta aí. Tudo bem. Então aqui seria a fundação de São Paulo. então a gente vê que o símbolo aqui acho que é do estado de São Paulo ou é da cidade? Acho que é da cidade de São Paulo. O estado acho que ele veio depois. Acho que na época das capitanias editárias. Então isso daqui deve ser da cidade. Então aqui é uma falha. Ele não falou que é a fundação da cidade de São Paulo. Uma falha. Mas eu imagino que seja a cidade de São Paulo mesmo. Olha lá a caravela. Então aqui nós temos a cruz da ordem do templo Cavalhos Templários e a cruz da ordem de Cristo Cavalhos de Cristo. É muito parecido. Muito semelhante. Ok. Já a vestimento paramento aqui na ordem de Cristo já lembra um pouco mais os portugueses. Não é mesmo? Xiii pessoal temos aqui um textão hein? Xiii Será que vocês não vão reclamar? não? Vamos lá. Acho que se eu aumentar aqui se eu der uma aumentada que acho que fica mais fácil para vocês. Vamos ver aqui. Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. E aqui vamos dar uma queda de página aqui. Ok. Vamos lá. Acho que melhorou um pouquinho aí. Em seus rituais de iniciação os templários deveriam se submeter a uma sessão em que cuspiam na cruz e trocavam os beijos com o precipitor que introduzia na ordem. A questão aqui do beijo eu não vejo nada demais porque era um costume comum antigamente. Inclusive no Antigo Testamento entre os hebreus o beijo era uma saudação só que era um beijo assim de encostar o corpo o rosto ou alguém beijar a testa do outro. Então não é como hoje nós vivemos numa sociedade hedonista uma sociedade sodomista e interpreta para o outro lado mas naquela época não. Então a questão do beijo aqui para nós pode soar meio estranho mas naquela época não era estranho. Então a questão do beijo aqui não tem problema mas a questão de cuspir na cruz aí sim. Apesar de exótico o Papa conseguiu compreender que o estranho ato era comum a um grupo militar onde a questão da lealdade era fundamental exceto cuspir na cruz aqui não. Além disso a compreensão de Clemente V se assentava no fato dos templários não renegarem nenhuma das liturgias católicas. Ok. apesar de a decisão ter frustrado os planos monárquicos porque o rei Henrique Obelo que era o Henrique IV se não me engano ele parece que talvez fosse alguma dívida que ele tivesse com os templários. Atenção e a desconfiança cultivado com um incidente motivaram o Papa a organizar uma assembleia pública em 1308 onde dizia que a situação dos templários seria resolvida em um concílio. Então olha só que houve um concílio não foi o Papa arbitrariamente quem decidiu alguma coisa. Vamos ver o concílio dois anos mais tarde até aquele momento parecia que em definição papal serviria para acalmar os ânimos e deixar que a ordem dos templários seguisse seu próprio rumo. Em pouco tempo Jacques de Molay e Grão-Mestre dos Templários foi levado à fogueira em uma pequena ilha do Rio Senas segundo o relato de um escritor da época. Antes de morrer de Molay profetizou que Felipe IV e Clemente V seriam julgados por Deus pela injustiça que haviam cometido mas o Papa não tinha nada a ver com isso. Ele conclamou o concílio e o rei mandou matar o Grão-Mestre sem que o Papa se houvesse. Poucas semanas depois o rei da França e o Papa faleceram. Tal coincidência ainda hoje nutre os mitos que falam sobre os segredos e mistérios da Ordem dos Templários. Nós já falaremos sobre a questão da morte dos dois. Vamos lá. Está aí as figuras. Vamos aumentar aqui. trazer para frente. Ok. Eram tempos difíceis para os cristãos. Aqueles que se dirigiam a Jerusalém para rezar o berço do cristianismo eram atacados pelos muçulmanos que perseguiam os reinos cristãos fundados no Oriente e pelas Cruzadas. Precisavam de proteção. Por isso em 1919 um fidalgo francês natural de Champagne em França decidiu fundar uma organização de anjos da guarda para os peregrinos. Hugo de Penes nós já falamos sobre esse cara aqui. Juntou-se então a oito cavaleiros com o aval do rei Balduíno II de Jerusalém e fez nascer a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão cujos membros eram conhecidos por cavaleiros templários. Só que aqui é outro texto e eu não coloquei a referência. como é chato a gente não encontra não coloca as referências aqui aí o texto fica muito jogado eu não quero deixar nada jogado aqui eu quero deixar tudo aqui bem bem esclarecido. Será que está aqui? Sexta-feira 13? é aqui então vamos copiar aqui o link vamos aqui formatar então tudo aqui está devidamente referenciado para ninguém ficar dizendo que eu estou inventando essas histórias aí então isso daqui é uma pesquisa mesmo vamos aumentar aqui vamos mostrar não está aparecendo para vocês aí em 1120 Balduíno II o rei o rei do reino de Jerusalém ficou estranho aqui né rei do reino de Jerusalém 1120 deixa eu procurar aqui se é na mesma referência não tem isso daqui está em outro lugar aqui ah que droga deu aos cavaleiros o seu palácio a antiga mesquita de Al Aquiza no monte do tempo de Jerusalém para usarem como sua sede a construção comumente referida como o tempo de Salomão a construção era chamada de tempo de Salomão e por isso a irmandade em pouco tempo ficou conhecida como a ordem dos cavaleiros do tempo de Salomão ou simplesmente templários na verdade não é tão simples assim a questão do tempo tem outra coisa que nós já falaremos em algum slide na sequência agindo em grande medida como se elas próprias fossem a lei e tornando-se poderosas ameaças militares foi aquilo que eu falei os governantes ocidentais ficaram receosos com as ordens especialmente quando elas começaram a acumular uma enorme rede de terras e reservas de dinheiro previsível vamos ver aqui agora só que aqui eu tenho que encontrar a referência que eu não posso simplesmente jogar esse texto aqui aqui está até marcado já aqui como já tendo sido acessado aqui vamos lá está aqui deixa eu ver aqui pronto então cadê aqui o link deixa eu copiar isso aqui para servir como template como modelo agora aqui ctrl c estou tentando ir rápido pessoal para não ficar atrasando para vocês a leitura aqui ok está aí deixa eu ver aqui copiar imagem copiar imagem cadê copiar imagem não tem copiar imagem como irritante vamos lá capturar tela bom capturar tela deu certo aqui não é aqui onde que era era aqui aqui word history enciclopedia vai para cima ou não vai vai ficar travando aqui vamos lá então ok então nada que está aqui nesses vídeos eu tirei da minha cabeça então aqui está o local aqui que seria o monte vamos ver aqui a mesquita peraí deixa eu colocar aqui deixa eu ver essa mesquita aqui mesquita de Al-Aqsa vamos lá estou indo rápido aqui pessoal rapidão vamos ver se a gente acha uma foto aqui imagem ok então a mesquita é essa abóboda aí na cor dourada que aparece nem vou colocar outra foto não mas isso aqui seria a própria mesquita aqui 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 o muro das alimentações aqui então em volta aqui é a cidade de Jerusalém ok então aí que havia o local ali cadê aqui o palácio só que aqui é a antiga mesquita não é a atual mesquita a imagem aqui vamos colocar aqui antiga mesquita parece que houve um incêndio que destruiu a versão antiga ok tudo bem vamos lá então prosseguindo aqui tem essa foto aqui será que está aqui vamos lá próxima aqui parece que essa abóboda essa daqui é a versão antiga então essa daqui é a versão nova essa daqui é a versão antiga que foi destruída num incêndio ok está sempre em reformas só que essas muralhas elas foram derrubadas e reconstruídas várias vezes então elas não são tão antigas assim elas têm alguns poucos séculos de existência porque as guerras foram sempre destruindo essas obras aí aqui também tem um texto aqui longo e não coloquei aqui a referência ora shame que vergonha pessoal não coloquei aqui a referência não sei porquê então tem vários slides aí onde eu não coloquei a referência agora aqui não aparece parece que parece que vamos ver aqui aqui localizei que bom vamos lá ctrl c antes eu tenho que pegar aqui o template do link vamos agora copiar aqui o link ctrl c e ctrl v tá aqui o terreno mais cobiçado do mundo por que que é o mais cobiçado pessoal não é apenas pela questão religiosa é porque acreditam que existam mais tesouros escondidos tesouros que foram colocados pelo rei salomão então a pessoa quer escavar mais aquilo lá em busca de relíquias mas vamos lá deixa eu só ver uma coisa aqui copiar a imagem não sei porquê que tem esse nome é casa das aranhas mas está aí ok alinhar centralizar a mesquita foi construída em 691 depois da conquista islâmica de jerusalém em 637 o corão afirma que o rei salomão olha só o corão fala sobre salomão puniu entidades aqui e por falar no corão deixa eu só aqui desligar rapidão já retorno aí pessoal por favor não vou embora uma pequena pausa estamos de volta vamos aqui ligar a câmera full screen vejamos aqui cadê aqui a câmera full screen vejamos aí está então eu tenho aqui um exemplar do ao corão eu cheguei a dar uma lida em alguns pontos aqui não li tudo ainda aqui aliás li só um pequeno trecho e eu não sei em que local aqui estaria essas estariam as referências a salomão vou ter que depois escarafunchar isso aqui mas nós estamos fazendo aqui a lição de casa estamos estudando essas fontes bibliográficas vamos então fechar aqui a câmera vamos retornar aqui vamos ligar aqui as nossas duas facecams pronto vamos lá então não sei o que que é isso aqui puniu entidades que estavam a espalhar magia negra proveniente da Babilônia que os anjos Arut e Marut ensinavam como um teste divino aos crentes veja só nem os muçulmanos estavam aceitando isso daí então aqui a pesquisa aqui vai longe a gente sempre vai encontrando aqui novos elementos aqui para pesquisa então rapidamente aqui só que a gente consegue aqui uma imagem aqui vamos ver aqui até porque eu quero encerrar vamos ver aqui vamos dar aqui um novo slide sobre então esses caras aqui em seria copiar imagem aí está vamos ver se tem aqui outra outra imagem vejamos aqui vejamos aqui The Forbidden Grimor of Narut e Maruti veja aqui a coincidência nós já tínhamos visto estas duas estátuas do Nimrod vocês estão lembrados em algum outro episódio anterior vejamos aqui ver se eu consigo localizar onde é que estava aqui cadê 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 não sei onde é que estava aqui aqui ó pronto e que tem tem uma semelhança incrível aqui né com essas duas estátuas aqui do templo de Salomão então as coisas começam a se encaixar olha aí as coisas começam a fazer sentido será que não seriam esses dois homens aqui será que esses dois homens que estão opa que estão aqui por exemplo não seriam ali os dois homens ali cadê 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 sumiu sumiu aqui será que não seria aqui ó o o Arute e Marute vamos ver aqui se tem aqui alguma outra imagem aqui aqui diz aqui que são os anjos caídos de Babil sabe daqui que vem a palavra Babilônia Babilônia seria confusão né Mohamed aqui ó quanta coisa aqui inclusive aqui ó aqui no Wikipedia tem até essa figura aqui ó copiar imagem opa não foi aqui o ctrl c copiar imagem tá aqui ó essa figura aqui que é o que está aqui embaixo então aqui no Wikipedia tem essa figurinha aí veja que as coisas começam só a assim encaixar não é mesmo vamos ver aqui copiar imagem aqui ó Babylon where the magic began aqui a torre de Babel aqui ó Arut e Marut stories stories from de Kinran Kinran são os pergaminhos né os manuscritos de Kinran do deserto de Kinran Mar Morto onde eles encontraram vários textos antigos alguns textos pagãos outros textos que seriam bíblicos aqui ó só que não tá em português né vamos pegar aqui copiar tava até remover esse daqui aqui está será que seria esse animal aqui não sei só que o link aqui desse é o wikipedia.org só que tá aqui é o wikipedia aqui ó que interessante aqui tá aqui no wikipedia copiar imagem tá aqui que interessante é pessoal é um assunto realmente que desperta nossa nossa curiosidade mas infelizmente nós não podemos aqui ficar aqui por muito tempo temos que encerrar o vídeo aqui vamos ver acho que tá bom já tá bom aqui vamos seguir aqui black black magic ah tá deixa quieto vamos lá então vamos lá cadê cadê aqui vamos encerrar então aqui então esses dois anjos caídos aqui é ensinavam como um teste divino aos crentes uma tradição islâmica de iban katif aqui vamos ver aqui vale a pena a gente debruçar um pouquinho aqui nesse assunto aqui vamos lá control v quem que é o cara aqui vamos ver aqui imagens ah então isso daqui é uma enciclopédia que os caras fizeram aí aqui vamos ver aqui cadê o nome do cara é IBN katir vamos ver aqui copiar imagem acho que é como se fosse um talmud dos judeus mas mas aqui o mas para os os islâmicos para o islamismo cadê aqui aqui está ok vamos ver aqui The King Run é aqui peraí copiar imagem ok então é uma obra bem longa né bem vasta e que não chega aqui no ocidente né porque aqui no ocidente existe existe uma uma hegemonia da cultura judaica muito forte aqui no no Brasil nas Américas de maneira geral então essas obras islâmicas não chegam até aqui ficam ficam ali só no no oriente não que eu esteja aqui concordando com o islamismo de maneira nenhuma longe de mim concordar com o islamismo nem tão pouco concordar com o judaísmo longe de mim tudo isso daí mas mas o fato é que a gente percebe que existe realmente um bloqueio cultural né essas obras aqui não chegam aqui as terras tupiniquins vamos ver aqui pelo menos assim em termos de estética os caras capricham bastante né aqui é de uma beleza visual é interessante pena que o conteúdo aqui né tem aqui algumas coisas estranhas ok vamos ver aqui aqui ó peguei aqui uma outra imagem aqui é os caras capricham né vamos lá mas por que que não foi aqui vamos lá copiar a imagem de novo essa imagem que ele não está aceitando então ai ai eu já vou encerrar aqui não vou pegar nenhum slide novo não porque já deu aqui o nosso tempo start ctrl c eu tive que converter a imagem aqui porque o powerpoint não estava aceitando é realmente é uma coleção de livros assim muito bonita esteticamente realmente realmente pena que eu não concordo aqui com o conteúdo dessas obras aqui mas só que o que muito me espanta é o fato dessas coisas aqui não chegarem ao Brasil né simplesmente não chega aqui no Brasil isso daqui não que eu não que eu quisesse ler tá até porque é tanta coisa para ler se fosse para ler isso daqui eu também ia querer ler o Talmud que também é uma coleção enorme de livros mas é interessante não tem versão brasileira nada disso mas eu só queria terminar esse slide aqui tanta informação aqui afirma que o profeta Salomão escondeu estes livros deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui uma referência que é Salomão nós já estamos atrasados mas é por uma boa causa vamos ver aqui Salomão vejamos aqui cadê aqui não tem não tem nenhuma referência aqui ao rei Salomão não tem pelo menos em termos de imagem não tem a história dos profetas é que não fala do 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 Salomão e só se eu tentar aqui na forma de texto vamos ver aqui vai ficar travando aqui agora aqui kingrun.mu olha só encontrei aqui encontrei aqui não que eu que eu tenha condições de entender o que está aqui claro mas aqui vamos ver aqui desabilitaram aqui que malandragem que malandragem aqui então vou ter que dar o bom e velho print screen já que o o botão de digito do mouse está bloqueado vamos lá então vamos lá cadê aqui selecionar ctrl c e ctrl v aí está olha lá kingrun então aqui é a história of profetas Sulaiman Sulaiman que seria Solomon aqui então o Salomão ele faz parte da 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 mitologia muçulmana agora qual que é o nome aqui deixa eu ver aqui quem sabe se eu colocar esse outro nome aqui e já passam bastante do tempo aqui vamos lá deixa eu tentar colocar esse outro nome aqui é o Sulaiman vamos lá deixa eu digitar aqui está muito pequenininho aqui para mim Sulaiman vamos lá imagens não apareceu nada aqui não apareceu nada é pessoal não apareceu a nossa aqui tem ainda uma outra variante aqui não apareceu aqui talvez o Salomão seja uma pessoa de pouca importância aqui no universo islâmico Sulaiman lembra Sulamita né que aparece na Bíblia vamos ver aqui Betaf Cabala Sulaiman Ibkathir aqui mas parece que não é esse cara que não é o Salomão da Bíblia aqui Profet Solomon Sulaiman eles consideram o Salomão como sendo um profeta os cristãos não consideram o Salomão como sendo um profeta é pessoal tem aqui um texto agora eu tenho que ler com muita calma aqui deixa quieto vamos lá vamos terminar isso aqui então essa pesquisa aqui do Sulaiman não deu certo cadê aqui escondeu esses livros de magia negra por baixo do seu trono local que hoje em dia se encontra por baixo da mesquita Alcaiza por isso que os caras querem escavar esse lugar aí por isso que o lugar é tão disputado o mesmo que o local que está a ser escavado pelo Estado de Israel os caras estão em busca destes livros mágicos aí a ordem dos templários fundada após o começo da primeira cruzada cristã como eu falei a primeira cruzada não teve os templários foi depois da primeira cruzada que foi fundada a ordem dos templários nas terras santas em 1118 obteve o seu nome pelo facto dos seus membros terem vivido morado ali na mesquita Alcaiza conquistado durante as cruzadas uma grande parte da mística que envolve os templários provém das alegações de que eles terão escavado por baixo da mesquita conforme a própria maçonaria afirma extraindo textos e relíquias de grande valor havendo o mesmo quem diga que por baixo da mesquita os templários terão encontrado o Santo Graal e a Arca da Aliança como eu falei para vocês porque é aquela tese da Câmara Secreta lembra do Harry Potter a Câmara dos Segredos ali então Salomão teria construído uma câmara por baixo do templo onde ele esconderia essas helíquias em caso de invasão e de fato houve invasão e tudo isso ficou escondido lá e acabou ficando soterrado nós já falamos sobre isso daí vários episódios atrás muitas sociedades secretas inspiraram-se ou dizem seguir a tradição dos templários nomeadamente a maçonaria olha aqui que tem no ritual de York que nós apresentamos no vídeo anterior uma secção que ostenta o seu nome os cavaleiros templários aqui qual que é o link aqui é do Wikipedia a ordem da Rosa Cruz o Ku Klux Klan e a ordem suprema militar do templo de Jerusalém são apenas algumas das ordens religiosas e militares ainda em existência que se inspiraram diretamente no legado dos templários olha só quem diria que o Ku Klux Klan olha só vamos lá então acho que aqui nós temos aquele slide que nós já apresentamos aqui esse slide esse slide e esse slide ok agora aqui acho que vale a pena porque depois vem um texto ali então aqui são essas ordens secretas vamos aqui aceitar então aqui nós temos aqui os graus aqui dessa ordem aqui ordem dos templários aqui tem o grande mago grande dragão grande titã grande gigante cíclopes mágicos e monges então daí veio aquela tradição de queimar a cruz aqui é como a própria Ku Klux Klan eles fazem isso daqui eles queimam a cruz vai vendo o perigo do negócio aqui vejamos o plano para a contemplação aqui do assassinato do John Campbell olha os caras aqui com essas vestimentas malucas aí quem que era John Campbell mesmo gente eu acho que falei desse cara em algum vídeo aí deixa eu tentar localizar aqui quem que é o John Campbell para a gente finalizar esse vídeo aqui vamos ver aqui John Campbell quem é esse cara aqui imagens aqui é o Duque copiar a imagem aí está acho que a gente vai falar sobre ele aí depois travou aqui aqui é o Duque Duque de Arguin aqui o Governador Geral do Canadá é mas não importa quem ele é vamos lá é artes e literatura ok então pessoal terminamos aqui de uma maneira bem intensa umas imagens bem bem desagradáveis mesmo temos que estudar as coisas não é mesmo pessoal então vamos ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo que seria a parte 23 da nossa série chamada Entendendo a História do Brasil até mais meus amigos tchau